Aê, meu irmão. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Já não tenho cabelo, começou a cair mais aí, preocupação aqui com esse negócio. De nada, eu tava lendo uma reportagem aqui, cara, e me distraí, tava postando lá no Patreon, e aí acabei me distraindo, perdi a hora, desculpa aí. Por falar aí, vamos pro gancho aí, Patreon. Patreon é uma rede social, é uma rede social, certo? É. Sem censura nenhuma. Sem censura, é liberado lá, eu posto o conteúdo que eu quero, tem muito mais liberdade. As palavras que você quiser falar. O que eu quiser falar, é bem interessante, tem histórias, né? Posso fazer os histórias pro pessoal, posso postar podcast, posso postar os vídeos normais, igual no canal do YouTube, é dar bastante liberdade lá, entendeu? Muito bom. Em termos de mídia, né? O tipo de mídia. O pessoal que estiver aqui, o pessoal que estiver na live, quiser ir no Patreon do Rafael, é só procurar lá. Deve existir um link aí, algum lugar, nos vídeos que eu quero que você vai lá enxergar. Tem nos histórias. Isso aí, e aí, Rafael? Como é que estão as coisas aí, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Corrido. Muitas informações, né? Acontecendo. A gente acaba falando de geopolítica, linkando com profecia. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo. Então, tem que estar o tempo inteiro ligado, né? Vendo o que está acontecendo, né? O que teve hoje. É uma escalada. Teve hoje uma informação. Está acontecendo uma escalada, né? É. Tá. Tá. Eu, assim, eu vejo por partes, né? A escalada da paz, né? Começou com aquele acordo lá, depois veio com o outro. E vai chegando mais um, né? Chegou esse hoje, de surpresa. É. E já está ali assinalado que vai ter mais ainda. O pessoal está... Esse acordo já estava pronto, na verdade. Todos já estão... Até o pessoal que conseguiu, há duas semanas atrás, comprar meu e-book, eu mostrei ao pessoal documentado que já estava tudo pronto. Só aguardando o tempo, acho que da maturação política e do tempo também eleitoral, né? Do tempo eleitoral para os Estados Unidos, né? Só aguardando isso. Eu acabei de publicar também lá no Patreon, dizendo, eu tinha anunciado o meu e-book, falando que, ó, meu chute é até terça-feira, a Arábia Saudita anunciar o acordo de paz com o Israel, né? A normalização diplomática. E isso vai ser um grande acordo. Estamos falando de um grande acordo. É a maior nação árabe, né? É a maior nação do fundo, né? É a maior nação do fundo, né? Aí sim, a Arábia Saudita tem autoridade sobre os dois lugares sagrados do mundo muçulmano e vai ter o terceiro, que é o Monte do Templo. Vai, ano que vem, vai para a autoridade da Arábia Saudita. Então, nós estamos falando de um grande acordo de paz que está sendo costurado. Na verdade, está pronto, vai ser anunciado, eu acho que até terça-feira ou até dia 30, está anunciado. Como fica os pais vizinhos ali? Pessoal que gosta da mão do dragão. Se você tem alguém, gente, que gosta do dragão vermelho, né? Na hora que a Arábia Saudita falar ok, vai ter um pessoal lá que vai perder o cabelo, não vai, não? Vai, vai azedar porque foi uma estratégia montada já há um tempo. Por exemplo, uma coisa, a informação que eu soltei lá no Patreon e nós estamos com mil e poucas pessoas ali, então eu vou falar devagar para a gente não ter problema nessa live, tá? Eu vou desativar os comentários aqui, mas no final eu volto, pessoal. Quero ler comentários. Tá bom. Pronto. Bom, eu vou soltar uma informação até leve, vou falar em codinome. Em códigos, hein, pelo amor de Deus. Em códigos, pelo amor de Deus. O pessoal vai lembrar do 11 de setembro, né? O pessoal vai lembrar do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, né? O pessoal lembra disso, das Torres Gêmeas, ok. E... Ah, segura um minuto, segura um minuto. Tá. Segura um segundo. Fala a verdade, esse filtro meu tá feio, não tá? Tá feio. Tá parecendo falsicha? Olha, cara, parece que tá salsicha. Vou ter que tirar isso aqui, cara. Trouxeado, cara. Não, pera aí. Não sai mais o filtro. Ah, agora não sai o filtro mais. Eu nem sei. Ah, sai, sai, sai. Vai sair agora aqui, pera aí. Caramba, isso aqui piorou tudo. Mano, aqui... Ah, aqui achei, pronto. Mano, LGBT, né? Mano, que mico, misericó. Pronto, agora sim, agora sou eu. Agora você pode falar tranquilo. Misericórdia. Misericórdia, Magnão. Então, mano. Então, mano, é o seguinte. O pessoal vai lembrar aí do 11 de setembro, né? E uma figura ali foi... Uma figura ali, essa figura foi criada pelos Estados Unidos. Foi criada. Apontaram pra ela essa figura como sendo a responsável pelos ataques às Torres Gênesis. O pessoal vai lembrar disso, né? E o Obama foi lá e, né? A história, a lenda que conta que o Obama foi lá, capturou ele e jogou o corpo no mar. Todo mundo sabe de quem eu tô falando. É 11 de setembro, Torres Gêmeos, pá, pá, o cara, o Barbudão. Pronto, o Bim-Bim. Ok. Por exemplo, o Sudão abrigou quem? Quem é que o Sudão abrigava? Em plena guerra ao terror. O Sudão foi a casa do Bim-Bim durante muitos anos. Então, assim, esse acordo com o Sudão, ele é um acordo muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Nós estamos falando de um país que tá na lista dos países que protegem e tal os terroristas. Isso é muito complicado. A gente tem que ter cuidado até com essa informação. Eu coloquei tudo, pessoal, lá no Patreon, inclusive. Que no canal não dá pra falar dessas coisas. Então, assim, os acordos estão sendo construídos visando os interesses do Egito, visando os interesses dos Estados Unidos e visando os interesses dessa elite sionista Israel. Mas tudo cumpre um acordo profético. Tudo vai cumprir uma agenda profética. A profecia, ela vai, assim, cair do céu. Então, vão ser acordos econômicos que vão criar o terreno necessário pro cumprimento profético. Pronto. Então, o que nós estamos vendo dentro do cumprimento profético é que está se costurando um acordo religioso, um acordo religioso pro econômico. E já existe um fundo, um fundo internacional. Chama o Abrahamic Fund, que é um fundo internacional da febra âmica. Que se nasceu. Aí vai se construir o político. Aí do político que vai pipocar a coisa. Do político é que a coisa vai estreitar. É onde, pra mim, o Irã vai espernear junto com a Turquia. E, automaticamente, nós estamos vendo o agente internacional, que é a segunda maior potência do mundo, se preparando pra ser a primeira. E o plano é 2025. Então, a agenda é 2025. Então, o dragão se preparando pra assumir isso, ele não vai aceitar, porque ele tem grandes interesses ali. Então, assim, a Síria já quer fazer acordo com o Israel também. Então, eu acho que vai dar uma esperneada ali. Esses players montados com zonas de influência dos Estados Unidos. Agora, a maior influência ali do Golfo, que é a Arábia Saudita, junto com os Estados Unidos, junto com o Emirado dos Árabes, junto com o Bahrein, né? Vai em Oman, e por aí vai, Chad. Tudo vai fazer acordo com o Israel. Vai normalizar, né? Vai normalizar, sim. Então, uma hora, pra mim, a coisa vai ficar muito complicada. Porém, a gente tem ainda, ainda, um cenário de paz muito grande pra ser construído. Porque a Bíblia diz que, quando a coisa estourar de verdade, os inimigos de Israel vão entrar pelos portões e vão encontrar os portões abertos, diz a Bíblia. Israel estará de tanta confiança, né? É, de tanta confiança. Então, nós estamos vendo a sinalização de um cenário profético muito claro. Muito claro. Então, daqui pra frente, eu entendo que o bloco econômico está se formando, vai se configurar um bloco político. É daí que a coisa vai ficar muito séria e nós vamos estar muito próximos da nossa redenção. Rafa, tem um cara aí, que você está falando tudo que você está falando, eu estou lembrando desse cara. O Jared Kirchner. É, isso aí. Eu não sei se você já procurou alguma rede social dele. Eu não encontrei, cara. Nem Twitter, nem Instagram. Eu não achei nada do cara. Tem lá uma página de admiradores, mas assim, a página do cara, que ele coloca uma informação, alguma coisa, eu não encontrei nada. Nada. Eu acho que ele tem um Twitter. Eu acho que ele tem um Twitter, Vagnão. Você acha que ele tem um Twitter? Eu acho que ele deletou, então, porque, por exemplo, logo que saiu o acordo do Emirados Árabes... Não. Antes de sair o acordo com o Emirados Árabes, eu fiz um dossiê do Jared. E aí eu encontrei um perfil dele no Twitter. Eu acho. Eu lembro, sim. Mas eu acho que, de repente, ele até deletou, cara. Por causa dessa questão eleitoral e tal, de repente ele tenha deletado. Mas ele é uma figura central nisso aí, né? É uma figura do cabalismo... Do cabalismo... Ele é o cara. Ele não é o cara? O príncipe? É, ele é o príncipe. Nos corredores da Casa Branca, ele é chamado de o príncipe do Trump, né? O Trump exalta ele como... O Trump falou, inclusive, se você não resolver a paz para Israel, ninguém mais pode fazer. Exatamente, cara. Esse cara é um cara que eu vejo... Me parece estar meio anônimo, não tão exposto. Ele deve ter um Twitter, mas... Eu acho que eu cheguei a dar uma passada, não sei se eu encontrei aqui, mas eu fiquei muito impressionado porque é uma figura muito pública, importante, relevante. Tem feito algo, assim, histórico. Histórico? É o cara, gente. É o cara. O cara que vai lá e troca aquela ideia e já traz a comidinha pronta para o Trump comer, entendeu? É, isso aí. Não é? Então, assim, o Trump estava hoje lá, o Trump ligando. Tudo bem que é uma foto produzida, né? Estava ligando lá para o pessoal do Sudão lá e tal, e ele... Batendo o palmo atrás. É. Ele e o... Pompeu. Pompeu. E um veinho lá que eu não sei o nome. Assim, cara, é muito estranho esse comportamento. É muito estranho. Não estou podendo levantar aqui algo... Uau! Lembra? Sim, sim. Se é daquilo, né? Mas, cara, se vier a ruir tudo, essa parada aí dos acordos, sei lá o que pode acontecer lá na frente, né? Mas será que é o cara que vai levantar a mão assim, e falar, opa, pessoal, vamos conversar aqui. Tem todo mundo aqui, papai. É. Eu estou vendo... Eu tenho uma visão sobre ele, tanto ele quanto a Ivanka, que é a esposa dele, né? Filha do Trump, eu tenho uma visão sobre ele, é que o Trump está preparando a Ivanka e ele para as próximas eleições, né? Se o Trump ganhar, obviamente, né? Se o Trump ganhar, que eu acho que vai ganhar, vai ter uma reviravolta, ele vai ganhar, até porque a gente não pode confiar nos dados, né? De pesquisa, porque a mídia toda lá é da esquerda, é impressionante. A mídia mundial é da canhota e os dados... É da canhota. É da canhota. Muito difícil. Total. É, e você confiar nas informações da mídia é muito complicado. Você entra no The New York Times, no Washington Post, The Guardian, é tudo da canhota, é uma coisa muito complicada. Então, assim, eu acho que o Trump está preparando o Jared para um cenário político mundial, assim como a Ivanka, né? Assim como a Ivanka. E é por isso, justamente por ele ser judeu, da área do cabalismo, ela também, né? A esposa também. Sim. E a própria família do Jared Kushner, junto com a família do Netanyahu, se conhece há muito tempo, né? O primeiro-ministro de Israel, eles se conhecem há muito tempo, são amigos há muito tempo, a família do Kushner com a família do Netanyahu. Então, ele tem uma proximidade com o Israel, ele é amigo do príncipe saudita, né? O Kushner é amigo do príncipe saudita. Ele que foi o interlocutor disso tudo e o Trump fez questão de exaltá-lo, inclusive, né? Então, para mim, ele está sendo preparado para isso. Assim, o pessoal fala muito da questão de ele ser um anticristo e tal. Eu não tenho essa visão. Para mim, por todos os estudos, todas as informações do anticristo, vem do Oriente Médio, vem do mundo islâmico, né? Ele pode se passar por uma figura neutra dessa religião mundial que está sendo construída, inclusive, pelo Papa, a gente pode falar disso, mas ele vem de lá. Porque o próprio Islã aceita o seu Mahadi, seu líder, mentir, né? Mentir sobre sua origem, sobre sua religião, para lá na frente impor a Sharia, que é a imposição da lei islâmica e tal. Rapaz, é um tanto quanto estranho tudo isso, né? Acabei de ir no Twitter dele aqui, só para não falar bobagem aqui, né? Só que não tem muita interação, é bem... Não tem. Tem nada ali, né? É. Você falou de um cara aí que aprontou essa semana, hein? Estava precisando ficar uns três meses no banco. Se fosse na minha igreja, ele estava três meses no banco já. Ah, tá, meu irmão. Três meses nada, acho que uns seis meses. Estava em disciplina. O Papito está... É, é... Estava em vindo força com Jesus, então? Pois é, o Francesco está negando as próprias escrituras, né? Ele está negando... Ele está negando... Agora, até fiz um vídeo lá, postei para o pessoal que é... Agora tudo começa a fazer sentido, porque ele foi colocado pela Cúria, né? No Vaticano, do jeito que ele foi colocado. E pelo jeito que foi, o Bergoglio foi retirado, né? O modo como tudo foi construído, histórico, né? Surreal, o modo como aconteceu, um papo sul-americano, né? E nada contra o sul-americano, porque eu sou sul-americano, obviamente. Mas escolheram ele justamente pelos seus valores, seus princípios, né? Ele já defendia essas bandeiras enquanto ele era ser bispo de Buenos Aires. Ele já defendia isso. Mas foi muito meteórico. Agora está se justificando tudo. Ele fala... Primeiro ele fala que a ONU precisa de superpoderes, precisa de dentes de ferro, né? Defendendo a ONU como um organismo acima de qualquer outro organismo nacional. Então isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Quando você coloca um organismo acima da autoridade de qualquer outro. Significa que a qualquer momento aquele organismo pode intervir no seu país e você não tem autoridade. Exatamente. Isso aí é terreno para o anticristo. Ponto. Para mim eu não vejo outra coisa. Além de ser um palco do autoritarismo muito grande. Então aí ele defende esses valores. Aí ele vai dar um discurso falando que a propriedade privada, né? Tão privada assim, que você não tem tanto direito sobre a propriedade. Que é um discurso completamente da canhota, né? Um discurso comunista. E aí ele vem dando alguns insertos que são muito complicados, né? Muito complicados, muito questionáveis. Pelo próprio Vaticano. Ele vai lá, faz um culto a Pachamama. Faz um culto a Pachamama. Cunha uma moeda em homenagem à Mãe Terra. Então, cara... Na encíclica dele, ele escreveu que existe o... Não queria falar a palavra aqui, mas como é que eu posso falar essa palavra, né? Noites do terror, do Play Center. Acho que dá para o pessoal entender. Ele disse que a ponte das noites do terror é o quê? É uma má interpretação dos textos bíblicos, cara. O do Alcorão lá, da escrita. É uma má interpretação. O pessoal está interpretando errado, aí o pessoal fica bravo e sai jogando bombinha para todo lado, né? Então, o que acontece? Eu senti uma malignidade tão grande, mano. Tão grande. Falei, mano, esse cara vai mexer no contexto. Ou vai retirar alguma coisa. Ou vai reescrever alguma coisa. Alguma coisa ele vai fazer lá na frente. Entendeu? Vai ao que? Porque não é possível, cara. Para alinhar religiões, né? Do jeito que esses caras estão falando. Se não for criando uma nova, eles vão ter que mexer no que está escrito. Mexer no que está escrito é impossível, não é verdade? Daria uma revolta muito grande. Mas esse papo, eu acho que ele... Isso que ele fez agora, antes de ontem, a respeito do pessoal aí... Cara, eu acho que isso ainda não é nada do que ele é capaz de fazer, cara. Também acho, também acho, também acho, também acho. Agora, sabe o que eu acho muito perigoso? É o que você está falando. É exatamente o que você está falando. Você falou, olha, ele não consegue mudar a escritura. Mas ele consegue distorcer o texto. Ele consegue distorcer. Então, a Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus como Senhor se torna filho de Deus pela fé. Então, ele, para poder pegar essa fatia gigantesca do mundo, né? Pegar essa fatia gigantesca do mundo, que é esse movimento do arco-íris, e ele agregar nessa religião mundial, ele distorceu o texto, falando que todos são filhos de Deus. Não é verdade. É filho de Deus todo aquele que crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Então, pela fé em Jesus... Exatamente, irmão. Deus por adoção. Então, perceba, um pontífice máximo, estamos falando da maior autoridade religiosa do mundo, a maior em todas as aspas, chaves, conselhos, etc. Ele é conhecedor do texto bíblico, é o mínimo que se espera de uma autoridade religiosa. Então, ele fala que todos são filhos de Deus, é por pura conveniência, é você distorcer o texto, a fim de criar um pretexto e construir uma heresia, que é essa grande apostasia, que é algo ser colocado no lugar da fé genuína, né? Algo ser colocado no lugar da essência. Do texto bíblico. É o que ele fez, cara, infelizmente. E essa é mais uma tacada. Outras vão vir. Outras vão vir. Além do acordo lá com o dragão e por aí vai. Rapaz, o dragão tá embaçado, né? Esse dragão aí vermelho... O negócio tá... Tá ousado, né? Tá ousado. Tá querendo o mundo mesmo, né? Tá querendo o mundo mesmo, né? Você acha que o Biden ganha essas eleições? Mano, eu acho que não. Eu tô orando pra não, porque, assim... Olha, eu vou falar uma coisa. Esse negócio de esquerda e direita é muito complicado, porque essa elite mundial, ela brinca com isso, entendeu? Ela divide, porque na divisão ela consegue dominar muito fácil. Então, esse jogo de esquerda e direita é muito complicado quando a gente começa a analisar a geopolítica e ver essas correntes dominantes do mundo, essas famílias que dominam o mundo. Mas, de certo modo, a gente tem que se posicionar. Não dá pra ser isentista agora. Não dá pra ficar se isentando, ser isenteiro. Vou inventar aqui uma palavra. Não dá pra ser isenteiro. Falaram isso aí, então... Esquerda e direita... Claro que existem princípios e valores. Então, automaticamente, eu sou da direita por causa dos valores conservadores. E não vou ser da esquerda, porque a esquerda... Não é opcional, né? Os valores anti-Deus, anti-Deus, anti-igreja, anti-família, etc. É desconstrução. Então, o Biden, ele representa justamente essas bandeiras. E é um cara que ficou na vida pública há quantos anos, cara? 47 anos, é isso? Então, assim, não teve nada muito significativo. Além do alinhamento com o Obama, vários escândalos saindo agora, acontecendo agora. Então, eu torço pra que a coisa se reverta, pra que o Trump consiga vencer essa eleição. e segurar um pouco a língua, administrar um pouco as emoções dele. Pelo menos o Trump dá um glória a Deus, né? Dá uma oferta. Você viu lá os caras contando uns dólares lá pra dar uma igreja. Mas, assim, essa questão aí que você falou de direita e esquerda, né? Como você falou, os donos do mundo, né? Os caras brincam com esse negócio. Quanto mais dividir, mais os caras têm o domínio do povo, certo? É. Quanto mais levantar a classe A, B, C, D, F, G, H, aí que o negócio fica melhor pros caras. É. Mas, assim, se você for olhar como um cristão, você tá na direita automaticamente, mano. Porque a esquerda, ela já é declarada por todos os valores progressistas, tudo contrário mesmo, né? Então, não tem como. Você cai na direita. É. Você... É uma coisa que não é nem opcional. É uma lógica, né? É. Então, assim, eu acho que o movimento conservador, assim, do pessoal que tá vindo com uma característica mais declarada nesses dias, tá sendo bom, sabe? Tá sendo bom. As pessoas estão pensando um pouco mais. Tudo bem que ainda tem um povo que misericórdia. Um povo ainda que ainda tá engatinhando. Nem engatinhando. Tá se arrastando. É. Mas tem um povo que tá se informando mais. É lógico, né? Eu não acho que a gente vai acertar de cara as coisas, né? Mas já começou alguma coisa. No passado, irmão, teve um candidato, bem no passado aí, uns... Sei lá, um tempo atrás, conversando com essa pessoa, eu falei que, na época, começou a estourar uns escândalos da esquerda aqui no Brasil. Eu pôs, assim, cabeluda. E o cara falou assim, mano, isso não é nada não, cara. Eu falei, eu acho que esse partido vai cair. Não, não cai, não. Porque esse partido, né? É um partido que é uma roda gigante. Tudo que entra na frente, ele esmaga. Eu falei, meu irmão, só não consegue esmagar Deus, cara. Deus não consegue, cara. Ele vai cair. Aí passaram-se os danos e aconteceu o que aconteceu. Mas eu creio que já é algo de Deus que vem acontecendo. É um movimento de Deus mesmo, porque eu não tô trazendo o nome nem de A, nem de B aqui, mas é a questão de observar os valores, observar aquilo que é bom, aquilo que traz saúde pra sociedade. Não é verdade? Mas, meu irmão, o problema de tudo isso, eu acho que você vai concordar comigo, é que a chave do poste tá com os caras, entendeu? A mídia tá com os caras, os caras tem o Papa, o cara tem, quem mais? Vários e vários países na mão. É, a própria cultura também. Não é verdade? Tem a cultura, tem o dragão. Meu, muita coisa ainda vai demorar um pouco, né? Qual o caminho, o Rafa, pra continuar aí brigando com esse povo? Brigando, bom sentido, tá? Argumentando. É. Vagnerão, acho que nós estamos em rota de colisão. É assim, a igreja não é o Fusquinha, a igreja é uma escânia, irmão. A igreja é uma escânia. A igreja não foi chamada pra se acomodar, a igreja foi chamada pra confrontar. Eu acho que o maior erro nosso como cristão, eu me incluo, né? Eu nos incluo nisso aí, é a gente tentar nos adequar pra não chatear o sistema. A igreja foi chamada pra aborrecer o sistema mesmo. A igreja foi chamada pra ser a chata da história. A igreja foi chamada pra ser a dita inconveniente. Porque a igreja não vai na conveniência. A igreja não vai. Não tem como. Os períodos mais sombrios da história da igreja foram os períodos que a igreja se acomodou. Que a igreja aceitou o status quo, a corrente dominante. E no período que a igreja mais foi perseguida é justamente o período de posicionamento. Que a igreja firmou suas bases. Suas bases doutrinárias, inclusive. E muitos irmãos foram perseguidos, etc. É assim, como a gente está se alimentando de valores tão... Pode parecer que eu estou falando isso aqui no meu ar-condicionado, no meu escritório, é muito fácil falar disso. Mas é uma realidade. A gente se alimentou de um evangelho tão soft, de uma vida cristã tão soft. Porque quando a gente fala, cara, você tem que se posicionar pelo evangelho, isso pode custar a sua vida, isso pode custar o seu trabalho, sua rede social, isso pode custar os teus amigos, isso pode custar uma... Ainda que você não queira, porque a sua visão é amar a todos e não julgar a ninguém. Ainda que você não queira. Mas pelo seu posicionamento, isso vai confrontar. Porque se não confrontar... Claro, com o amor, mas se não confrontar as ideologias, a igreja, infelizmente... Então, não vejo que a gente está em rota de colisão nessa guerra digital que nós estamos, nessa guerra semântica, nessa guerra de conceitos, essa guerra de ideologias. E a gente tem que se posicionar mesmo. Acho que é o único caminho para a igreja, para nós, a igreja dos últimos anos, a igreja do fim do tempo, fim dos tempos, é o posicionamento. É o quanto mais nós conseguimos influenciar, quantas mais pessoas nós conseguimos trazer para a luz, para a verdade, para Cristo, sabe? Sem denominacionalismo, sem bandeiras, mas que Cristo seja a nossa bandeira, que o céu seja a nossa pátria. Então, a igreja tem que se posicionar mesmo. Eu vejo muitas pessoas se despertando, muitas pessoas escrevem para mim falando sobre esse respeito. Então, eu acho que o caminho da oposição a esse sistema, é primeiro ter clareza do que está sendo construído, não ter medo, não fugir da realidade, não fugir da informação. Falou tudo. Não fugir, mano. Não, não fugir, não. Esse negócio de fugir é um câncer dentro do negócio. Não, não, deixa para lá. Não, 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 está tudo bem, está bom, está bom, está bom, já escapa. Trazer alguém para Cristo não significa que você vai ser um omisso. Você tem que falar a verdade, você tem que trazer a verdade, porque a verdade liberta, ela dói também. Quem nunca ouviu uma verdade e saiu chorando? Todo mundo. Então, assim, a verdade, quando o evangelho bate em você, ele te mostra a tua realidade, você fala, meu, se não for a graça de Deus, eu estou na roça mesmo. É verdade. E ele traz verdade, ele te expõe o evangelho, ele te coloca, fala, você precisa mesmo da graça, porque eu não vejo nenhum motivo, Deus não vê motivo em mim, em você, para fazer algo por nós, porque não existe motivo no homem. O homem fala, o homem, porque todos pecaram, eles foram da glória de Deus, todo mundo faria no mesmo saco. O que nos melhora é deixar que Cristo viva em nós, que a personalidade dele transparência em nós. e isso, uma das coisas é a verdade, é falar a verdade. Em um tempo como esse, é falar o que tem que ser dito, não importa quem. Não é xingar, não é você, mas é você falar, gente, eu penso diferente. Eu acho que é assim. Porque, olha, de verdade, meu filho estava na escola e aí veio aquele papo do criacionismo e do evolucionismo. Cara, mas daí não sei o que, e meu, né? Falei, filho, fala o que você acredita. É isso aí. Fala o que você acredita. Não, mas é que o professor, não, não se adapte àquela realidade. Você vai responder, fala, professor, eu vou colocar lá que o homem veio no macaco na prova, mas a minha opinião não é essa, eu vou colocar porque o teu livro está dizendo isso, mas eu não acredito. Eu acredito no criacionismo. O homem, sim, o atalho, e ponto, cara. Eu tenho esse direito, mano. É, é isso aí. É isso aí. O cristão tem o direito de acreditar na verdade da palavra de Deus, é um direito seu, você não pode abrir mão disso, entendeu? O problema é que o pessoal abre muito fácil, pode, muito rápido, e aí o negócio começa a complicar, entendeu? Olha, Rafa, de verdade, eu creio que a gente está num tempo, num tempo decisivo, tá? Se você, é assim, imagine, aquela corda, é o que fala? Cordão, como é que fala aquela disputa de corda? Cabo de guerra? Cabo de guerra, né? Esse pelinho branco aqui, não estou lembrando das coisas. Você está num cabo de guerra, cara, se você soltar um pouquinho, os caras puxarem um passinho, assim, você já, já levou ali, um monte de coisa. É nessa guerra que a gente está, é nessa guerra. Guerra cultural. A gente tem meios muito poderosos, né? A gente tem a mídia na mão, o cinema na mão, as redes sociais na mão. E o que a igreja tem? A igreja tem a verdade que é capaz de destruir qualquer hoste maligna. A igreja tem a verdade, a igreja tem a palavra, né? Eles tentam, inclusive, até desconstruir a palavra com falsas teorias, né? Teorias infundadas, tentam desconstruir tudo. Então, assim, a gente tem que perceber essa guerra semântica, essa guerra espiritual, essa batalha espiritual tão acirrada, né? Os céus, agora, outubro, é outubro, inclusive, é o período que o satanismo, ele age no mundo inteiro, né? As bruxas, aqui no Instagram, só o pessoal colocar, né? Bruxas em inglês, hashtag, eu postei, inclusive, o pessoal vê, posta, bota a hashtag quando acabar essa live, bota a hashtag, se não me engano, é o Witchers, né? Que é bruxa, não sei falar inglês direito, minha esposa que fala bem. É isso aí. Você fala bem, né? Eu não falo nada. Eu? Eu não falo nada, nem português direito. Eu falo só Belfort Rocheis, é o que eu falo, né? Então, cara, só o pessoal colocar aí bruxas em inglês, e eles vão ver quantos milhões de pessoas seguem essa hashtag. Esse é o período, esse é o período do Halloween, é o período que as bruxas estão fazendo encantamentos, sabe? Encantamentos estão presentes nos desenhos, estão presentes nos filmes, estão presentes nas redes sociais, nas esquinas. Então, assim, as bruxas, elas estão aí, cara. E sabe que o Brasil tem uma comunidade de bruxas e bruxos gigantesca, gigantesca, muito grande, entre os maiores do mundo. O Brasil está presente nisso. O pessoal pega aí o Brasil, fica analisando de coisa espiritual, pensa só na farofa e na galinha preta da esquina, do Alguidá. Mas tem um negócio, o Brasil tem uma comunidade grande de bruxos e bruxos, mas não é do Harry Potter, não, né? Não. Não é o povo que gosta de Harry Potter. Não. Ah, tá, não. Na verdade, eles criaram o Harry Potter para tornar a bruxaria palatável, para poder ensinar essa geração nova o convite para a bruxaria, entendeu? Porque essa bruxaria moderna usa esses portais, né? Sim. Usa esses portais, então eles usam, Hollywood faz muito isso, né? Ele pega o que não é palatável, o que tradicionalmente os valores judaico-cristãos não toleram, a igreja não tolera, e eles jogam isso no cinema, jogam na música, jogam nos artistas, nos famosos, e torna isso. Mergulha no chocolate. É, mergulha no chocolate, bota um confete, e todo mundo se distrai, e quando vê, é uma porta de entrada, é igual drogas, é igual drogas. A galera vai no cigarro, daqui a pouco aperta um baseado, daqui a pouco vai para ali, já está aí, meu Deus, onde eu estou, minha vida virou um caos, minha vida virou um lixo, as pessoas espiritualmente todas amarradas, então a bruxaria está aí, o Brasil tem uma comunidade de bruxos muito forte. Nós tivemos uma guerra, nós estamos numa guerra, né? É lógico, né? Não é contra a carne ou sangue, mas é contra posses malignas, principados, né? Contra demônios. Gente, a live está indo aqui, eu falei para o senhor, leva para onde o senhor quiser essa live aqui. Não fiz pauta nenhuma aqui, nós estamos na liberdade, Amém? Rápido, você pode falar o que você quiser aí, mas nós precisamos acordar o quanto antes, gente. Influencie onde vocês puderem, área de influência, seja, escolha a influência, influencie, não se cale, não, sabe, você é voz de Deus onde você está, né? Você é um representante do reino dos céus, você é um embaixador de Cristo onde você estiver, né? Seja na escola do teu filho onde você estiver, faça a diferença, abre a boca, entendeu? Porque se tu não abrir, um bruxo vai abrir, entendeu? Se você não falar, o outro vai tomar. É o cabo de guerra, a gente está nessa guerra aí, se você soltar um pouquinho aqui, eles vão ganhar um pouquinho mais. Isso é muito sério, gente. Mas nós temos do lado de cá, do cabo de guerra, a presença de Deus. Sim. E é algo que faz toda a diferença, entendeu? Também não se assuste com o que tem aí fora, porque é maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós estamos respaldados pela palavra por Deus, Ele nos protege, é o nosso pia, nosso escudo e baluarte. Então, mas tenham coragem de falar. Tenham coragem. Eu estava falando com o meu filho a respeito de Davi e Golias, de todo aquele povo ali que estava diante de Golias, um monte de cara bombado, chuteu lá, uns cara forte lá, só Davi conseguiu ver Golias como um pequeno diante de Deus. É por isso que ele ganhou. Então, a forma que você vê um problema, a forma com que você vê tudo que a gente está falando aqui, quando a gente fala de sinal, quando fala de acordo de paz, quando fala de uma série de coisas, muita gente expressa o medo, sabia? Quando a gente escreve, ai meu Deus, será que não sei o que? Ai, estou com medo. Não, não olha assim não. Não olha assim não. São oportunidades que Deus está dando da gente se converter mais, da gente deitar o coração dentro de Deus, rasgar o coração para Deus. São oportunidades de vencer. São oportunidades de influenciar. Sabe, se nós estamos hoje aqui, não dá para saber, só dá para saber pelos sinais. Estamos vivendo aqui os últimos dias. Esses dias podem ser, sei lá, 50 anos, 10 anos, um ano, não sei. Sabe, mas imagina, cara, olha o tempo que você está, você está num tempo que você pode, aqui no Brasil, você pode chegar no teu vizinho e falar, Deus tem um plano com a tua vida, você pode fazer algo pelo reino de Deus agora. Então faça, seja na internet, onde for, mas não se omita. Nunca, fuja dessa responsabilidade. Não deixe o medo dominar você. Ah, essa pandemia, acabou a pandemia, acabou e ponto. Não é verdade? Teve até um sabor aí, entre o Datena e o Dória aqui mesmo. Já assistiu o vídeo de umas 10, porque é legal ver o Dória tomando uma vergonha ali. Porque ele está querendo jogar essa vacina aí no colo do pessoal. Eu não vou tomar, tá, Rafa? Eu estou avisando, hein? Eu também não. Eu também. Você não faz vídeo falando que é para tomar vacina não, porque eu não vou tomar. Nem louco. Nem sonho, cara. Vou fazer isso com a minha vida, não. Me expor a esse projeto, a esse projeto do dragão. Nem lá, ainda está estável. e jogaram para cá, no taradão da vacina. O que você acha que vem por detrás, se eles conseguirem? Porque parece que o STF quer falar a respeito disso. O Fux acha que é importante, esse assunto é importante para eles, né? O STF, logo o STF. Lógico que eles vão tornar uma obrigatória. É óbvio isso, né? Eles vão votar. Por mais que seja compulsório, inclusive a lei lá, acho que é 13.997, uma coisa assim, lá de 2 de fevereiro, lá do Moro, Mandetta e tal, que o Bolsonaro assinou, inclusive, ali tinha, além de exames preventivos e tal, estava ali a questão da picadinha como compulsória, medida compulsória, ou seja, obrigatória. porém, eu conversei até com um amigo meu, que ele trabalha no governo e ele já foi procurador de um estado, daqui do Brasil, e eu conversei com um outro profissional da área jurídica, e a orientação que eles me deram, que eu estava orientando o pessoal do meu Patreon, então eu fui buscar um apoio jurídico, para eu não ter argumento só na geopolítica, eu fui buscar um argumento jurídico. Eles falaram que o melhor meio da pessoa se recusar a não aceitar isso é entrar com uma liminar na justiça, exigindo a comprovação científica e não aceitando ser cobaia, ou seja, no meu corpo não pode ser testado, ainda não há comprovação científica suficiente que faça com que essa picadinha seja eficiente, comprovada cientificamente, que ela tenha eficiência. Então, eu me recuso pelo ponto de vista científico. O problema é que ainda não há jurisprudência. A última situação que teve, inclusive eles usam para isso, foi de uma situação de uma família de veganos de São Paulo, o pessoal se alimenta de vegetais, etc. O filho foi para a escola e a escola exigia a cadernetazinha em dia. E a família vegana falou, o nosso filho é saudável, o nosso filho se alimenta de coisas naturais e nós não confiamos nas picadinhas, nós não confiamos nisso. Por isso, o nosso filho não faz uso disso, ele nunca ficou doente. Nosso filho tem a imunidade perfeita. Não importa. Mas para o seu filho viver em sociedade, ele tem que estar imunizado. E aí a família, não querendo se render a isso, entrou na justiça. Isso por São Paulo. Isso tem alguns anos. Por São Paulo. E aconteceu que o estado de São Paulo deu causa a ganha. A família, mas aí recorreram e foi parar no Supremo. E aí o Supremo reverteu para o estado. Então, assim, a família foi obrigada a imunizar a criança. Imunizar a criança. Então, o último caso recente que se tem é esse. Por mais que a família tenha vencido, depois foi para o Supremo, perdeu, mas é questionável do ponto de vista jurídico. Porque a pessoa é reforçada a isso, entre aspas. porque esse ano abriam-se todas as brechas jurídicas. Todas as brechas jurídicas para violar temas fundamentais. Todo mundo, assim, teve pessoa vigiada, pessoa é obrigada a ter uma câmera monitorando o seu rosto, é obrigada a entrar no lugar e alguém medir a sua temperatura, você é obrigada a usar uma máscara, você é obrigada a estar dentro de casa, você vai ser obrigado a usar o Pix, você vai ser obrigado a não andar mais com dinheiro, ou seja, você está sendo violado o tempo inteiro. Então, eles acham a brecha jurídica para isso. O que eu aconselhei, o pessoal do meu Patreon, eu aconselho todo mundo que está nessa live, é, prepare isso a eliminar, entre com a eliminar, com a medida cautelar. Por quê? Se a pessoa tem, é funcionário público, vai falar, funcionário público para exercer a função, vai ter que estar imunizado. Fala assim, não, mas eu não quero ser cobaia disso, eu, cientificamente, ainda não está confirmado. Então, entra na justiça, a mesma coisa, o filho vai, para a escola, o filho vai para a escola, ah, o seu filho não vai estudar, por quê? Porque ele não está imunizado. Então, assim, o caminho vai ser esse. Então, juridicamente, por mais que seja difícil, e tratando-se de supremo, é uma caixinha de surpresa, não é uma caixinha de surpresa, a gente já sabe o que vem de lá. A gente já sabe o que vem de lá. E como eles estão alinhados. Mas, como sociedade organizada, a gente consegue fazer muita pressão, e eu acho que não vai conseguir. Nessa imposição, a gente ainda tem uma maioria conservadora no Brasil que consegue fazer pressão. E a gente tem um presidente que, por mais que ele esteja lá dentro do sistema e o vice seja do próprio sistema, ainda assim, ainda assim, a gente ainda tem algumas bandeiras que a gente consegue sustentar lá. Entendeu? E a gente consegue fazer pressão. Importante, hein? O Rafa está falando é muito importante. Olha só, não foge. Ah, a vacina está chegando, mas vai obrigar. E aí, se eu não for imunizado, vou pedir minha caderneta para voltar para o trabalho e eu tenho que sustentar minha família e não sei o quê. Eu entendo a situação de cada um. Não é? E aí, para eu conseguir, para eu permanecer, eu tenho que estar imunizado e não sei o quê. Briga, cara. Briga até o fim. Não toma esse negócio. Entendeu? Eu posso aqui tomar uma tomar uma chicotada aqui da internet por causa dessa minha posição, mas eu não vou tomar esse negócio. Somos dois. E eu incentivo você a dizer não também. Entendeu? Você não sabe o que estão colocando dentro do teu corpo. Qual que é o real motivo disso? Sabe o que eu imagino? O que eu suspeito é que isso, com mais alguma coisa que vai vir no futuro, essa substância que vai estar na corrente sanguínea misturada a alguma coisa, de um vírus que vai vir no futuro, vai fazer uma derrubada em massa nesse mundo aqui de guerra que eu não quero nem ver, cara. A gente já fica logo das pedras da diórdia lá, nos 10 mandamentos da nova ordem. A gente lembra logo disso, que é redução populacional. Infelizmente, cara, infelizmente, a gente tem que lembrar disso. É um tema muito sério, muito delicado. São vidas, são vidas. Eu sempre falo com muita cautela, bom analisar, mas não dá. Não dá. Nesse aspecto, não dá mesmo. Tem gente que vai falar assim, não, deixa, deixa, Deus é poderoso, não sei o que. Não, cara, vigia aí, no nome de Jesus, Deus é poderoso sim, mas tem coisa que está na cara, isso é tentar, Deus, você permitir que o negócio desça no teu corpo. É, a escolha é individual, não adianta, não adianta, a pessoa decidiu por aquilo, e ela, bom, enfim, mais uma vez é posicionamento, porque o posicionamento custa caro. Você falou uma coisa de Davi, e falou, é interessante, a gente lembrar de uma outra passagem, até sobre posicionamento, que essa vacinação está dentro disso, posicionamento custa caro, se a gente lembrar de Pedro, quando Pedro foi chamado, seus irmãos, ele estava vindo de uma pescaria frustrada, frustrante, guardando as redes, e Jesus chega na margem, e eles estavam ali no barco, já guardando, embrulhando tudo, e Jesus olha para ele e fala assim, vamos para onde as águas são mais profundas? Aí a gente fala assim, pô, Jesus, pô, não dá, mestre, pô, não dá, não dá, Tá me tirando, pô, mano, tá me tirando, eu entendo de pescaria, aqui não tem nada, a Maria não está para peixe, não, pela tua roupa aí, você é mestre, você é mestre, entendeu? Pela pessoa te seguindo aí, você é mestre, mas aqui de pescaria eu entendo, vá para onde as águas são mais profundas, porque posicionamento é assumir o risco, e trazendo para o nosso lado aqui, é assumir o risco de viver pela fé, porque viver pela fé é um risco, a gente não tem corrimão, a gente só se apoia na palavra e na verdade, que é a palavra, exatamente, e aí Pedro, Pedro decide ir, Pedro quando vai, ele poderia se frustrar, mas ele se posicionou, ele assumiu o risco, ele voltou de lá como discípulo, discípulo do homem que mudaria a história da humanidade, por toda a eternidade, e a multidão que ficou ali em terra firme, que ficou ali vendo Jesus falar, ouvindo Jesus falar, vendo Jesus fazer milagre, também ouviu coisa poderosa, viu coisa poderosa, e Pedro que foi, se desafiou, que se posicionou, foi para alto mar, ele voltou como discípulo de quem mudou a humanidade, então a diferença é em que nível de vida eu quero viver, ou eu me posiciono em terra firme, ou eu me posiciono me arriscando, e os posicionamentos que mudam a história, são posicionamentos de risco, é Davi com uma pedrinha, um menino engalhando um gigante, é Gideão pegando 300 homens para lutar contra um monte, é Josué diante de uma muralha intransponível, porque posicionamento, ele é andar no risco, posicionamento custa caro, às vezes custa caro, é andar no risco o tempo todo, aquelas pessoas que você achava que eram as pessoas, nossa, fidelíssimas que estão aqui comigo, e você percebe que não estão, de fato não estão, então assim, tem que se posicionar, fundamentado, fundamentado, com muita coerência, porque a gente tem que ter coerência, quando vai falar as coisas, tem que estar fundamentado, tem que ter coerência, tem que ter observação, análise crítica, visão crítica sobre as coisas, mas se posicionar mesmo, se posicionar, porque vai custar caro, não tem jeito, é uma via que a sociedade vai olhar para a gente, vai vir não, como, me perdoe a expressão, como os idiotas, como que você está contaminando o mundo, você está contaminando o mundo, e assim, eles já estão unidos, está unido o Facebook, está unido tudo, o Google, o Twitter, está tudo unido, por causa do discurso de ódio, ele vai englobar tudo, então você, com essa sua fala, que você não vai se imunizar, você está fazendo mal para a humanidade, o Rafael está fazendo mal para a humanidade, porque o filho do Rafael, lá na escola, ele pode contaminar outra criança, entende como o discurso vai ser moldado, contaminar outro que tomou vacina, é isso aí, é isso aí, igual o rapaz aí, o médico, infelizmente, 28 anos que veio a óbito, infelizmente, ele tomou placebo, poxa, pelo amor de Deus, né cara, pelo amor de Deus, né, ele foi cobaia, então agora, Anvisa não sabe, se ele tomou placebo, ou se ele tomou, não dá, não dá, aí é demais, a AstraZeneca, aí não dá, então assim, posicionamento custa caro, não tem jeito, nós vamos ser perseguidos, como já estamos sendo, aqui, só que a gente está vendo só fagulhas, só fagulhas, os irmãos da Nigéria, que estão vendo na pele, da Etiópia, vendo a igreja sendo queimada, entendeu, os irmãos lá na China, os irmãos em outros lugares, eles sim, estão vendo na pele, a gente está vendo, a gente está assim, não, isso aí não vai acontecer com a gente, não, nós estamos aqui, só cantando rio song, que maravilha, é tudo, é tudo, é no culto online, torcendo para o culto voltar, não tem nada contra, o culto tem que voltar, que maravilha, glória a Deus, mas a gente vai ver uma hora, que nós vamos estar diante dessa realidade aí, cara, porque é bíblico, é por amor a mim, vocês serão perseguidos, então, exatamente, você falou tudo agora, você jogou a cereja da live agora, é verdade, é verdade, isso aí vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para todo mundo, o cara acha que a gente está aqui na internet, e acha que é fácil esse negócio, isso aqui não é fácil não, gente, isso aqui não é fácil, você tem que medir palavras, letras, números, você tem que rebolar literalmente falando, eu coloquei um vídeo hoje na internet, e já deve ter um vermelhinho lá, cuidando da minha página no Facebook, e aí a página estava bem, de repente, e ficou doente, então assim, aí você coloca de noite, eu acho que ele trabalha de noite, entendeu, que de noite ia dar o vermelho, o amarelo lá, ele tem que colocar de manhã, e de manhã dá verde, então, gente, é complicadíssimo, esses caras estão nos lugares onde está a chave do cofre, eles estão nos lugares assim, tem cara que está lá dentro, ele tem o poder de um clique, ele para um canal, por isso que é importante o teu like, o teu compartilhamento, vestir a camisa, você fala assim, não, Magnão, muita gente fala isso, pô cara, eu não consigo falar assim, não sei o que, porque o cara não sabe o que é dito em tudo, somos dois, somos dois, não sei falar, não sei o que lá, tá bom cara, se tu não sabe falar, então compartilha o vídeo, não é, vai lá no Patreon, vai lá nas redes sociais, dá uma força, entendeu, fortalece, porque, a demonstração hoje de poder, aqui nesse lugar que você está vendo, é seguidores, não adianta eu vir com uma baita mensagem aqui, e eu não tenho seguidores, o mundo, ele vai te calcular, ele vai te medir, pelo tanto seguidores que você tem, e você vai ser respeitado por isso, então tem algumas pessoas, estão à frente, entendeu, nessa corrida dos seguidores aí, fortalece mais, não tem problema não, dá um dedinho no like, dá uma compartilhada, alguma coisa, você está reforçando, de repente aquela voz, a voz que nós estamos aqui, bradando, vai mais longe, ela vai mais longe se você, se você ajudar, a verdade vai mais longe, entendeu, eu creio que uma live como essa aqui, é uma live muito importante, nós falamos de coisas aqui, muito importantes, de posicionamento, de realidade, aqui não é, você não está ouvindo aqui, que o teu ano que vem, vai ser o melhor ano da tua vida, ah, não sei o que, é isso que te digo, não é isso cara, estou chamando você para a realidade, a realidade é essa, e uma hora vai chegar a conta para mim, o Rafael vai chegar para você, uma hora, você vai estar na escola, e você vai lembrar dessa live aqui, quando o professor falar, então, vamos colocar uma ideologia tal aqui, para as crianças, e tal, e tal, e tal, e teu filho chegar em casa e falar assim, estava brincando, o menino estava brincando de boneca, por exemplo, aí você vai falar assim, o quê? aí você vai ter que chegar, aí você vai ter que virar o Vagnão, o Rafael, no sentido do posicionamento, porque a gente está botando a cara a tapa aqui, nós estamos afim de ir para o negócio mesmo, estamos aqui, não estamos de brincadeira, vestir uma camisa, e estamos botando a cara nesse negócio aqui, então, é importante que você tenha essa consciência, consciência, sabe, não é frescura, ah, frescurinha de like, o pessoal fala isso, frescura, quer colocar um filtro aí, Rafa? Eu estou fuçando aqui, que eu gostei, você colocou, então, posicione-se, e fale a verdade, e esteja pronto, para pagar um preço, para fazer a diferença mesmo, em nome de Jesus, acho que esse é o caminho, não tem volta não, não tem volta não, acho que quem provou da graça e da misericórdia, não volta, quem bebeu das águas da graça, não pode mais beber das águas amargas desse mundo, não tem jeito, acho que o nosso papel é esse, eu falo para o pessoal, hoje em dia está assim, oh, Vagnão, eles derrubaram um informante, cara, cara, como é que pode, eu gostava demais do canal do informante, é um cara inteligentíssimo, inteligentíssimo, com conteúdo bíblico, com informação verdadeira, fazia um documentário muito bacana, às vezes eu demoro seis horas para fazer um vídeo, eu ficava pensando, cara, o informante, ele demora uns dois, três dias para fazer aquele vídeo ali, porque eu demoro seis horas para montar um material assim, imagina ele, me derrubaram, então assim, dá trabalho, nossa luta, dá trabalho, você também, você sabe o que é isso, então assim, as pessoas têm que perceber, têm que ter noção disso, e também apoiar, valorizar, valorizar seu trabalho, valorizar o pastor Lamartini, estou com a caneta na mão aqui, muitas outras pessoas, valorizar isso, e apoiar, apoiar às vezes, alguns falam assim, igual por exemplo, logo quando eu comecei a falar de geopolítica, eu só achava alguns temas, nossa, mas isso aí é sensacionalismo, eu falei, tá bom então, então daqui a um tempo, você vai voltar aqui no meu canal, e aí você vai falar para mim, se o que eu estou te falando é sensacionalismo, e as pessoas não falam mais isso, porque perceberam que é uma realidade, realidade que as pessoas foram, vou falar assim, foram adormecidas, durante tanto tempo, com um negócio que vai ficar tudo bem, que é glória e vitória, sabe, que é um sabor de mel, que é um sabor de mel, que as pessoas acabaram esquecendo a realidade, e tem aqui alguém, eu sempre falo lá nos meus vídeos, cara, tem que ter alguém que faça o trabalho sujo, de, pô cara, alguém tem que te falar sobre isso aqui, meu irmão, minha irmã, alguém tem que te mostrar essa realidade, e por mais que, essas mídias sociais não gostem disso, o Instagram não gosta, eu não consigo publicar mais vídeos no Instagram, não consigo, eles bloqueiam, até te falei hoje, eles bloqueiam, bloquearam três, três, três vídeos, e três vídeos testemunhais, não são vídeos que eu fabriquei, que eu peguei uma fala e colei, não, são testemunhais, e são vídeos que estão no YouTube, eu só fucei, para encontrar o vídeo certo, fucei muito, achei, eles falando dos acordos, dos pactos, dos votos, das alianças com as trevas, e tentei publicar no Instagram, o Instagram deixou? Deixou não, bloqueou, e eu não posso, qualquer vídeo que eu boto, ele dá bloqueado, ninguém vê, ninguém vê, ninguém comenta, então assim, é o posicionamento, eu vou parar? Não, não vou, não vou não, aí eu chamo as pessoas, vamos lá no Patreon, continua aqui no canal, apoia o canal do Vagnão, não sei se Vagnão tem Patreon, não tem Patreon, não é Vagnão? Vamos fazer, então faz, vai no canal do Patreon, do Vagnão, apoia, porque uma hora, a coisa vai se funilar, a tal ponto, que a pregação vai ser discurso de ódio, a gente não vai poder pregar mais, não vai poder mais falar de profecia, de sinais, nessas mídias sociais, não vai ser, porque isso vai ser, discurso da época do bronze, entendeu? Esse vai ser o argumento, então, essas outras comunidades, outras plataformas, dão liberdade para a gente, por enquanto, por enquanto. Sim, sim, e isso está muito condicionado, a quem consome, entendeu? Gente, nós somos uma força aqui, nesse país, muito grande, uma massa, muito grande de gente aqui. Olha só, a Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Os caras são poucos, fazem muito barulho, mas são assim, porém de batatas, são unidos. A gente é tudo meio batata solta do saco, ficamos pra lá, pra cá, ah, não vou dar like pra esse cara não, ah, ele fala uma coisinha ali que é legal, não vou dar like agora não, deixa uns 10, passar uns 10 vídeos aí. que isso, cara, friscura, meu irmão. Que isso, mano, você é louco. O cara tá com o dedo mesmo e fala sem dó, o cara falou ali, o cara tá ornando com aquilo que a palavra fala, tá em acordo, vai embora, entendeu? Não fica segurando não. Olha, gente, nós poderíamos estar com a chave na mão, a chave do cofre que eu falei aqui pra vocês, e está nas mãos de pessoas que não temem o Senhor, e é por isso que acontece isso. Nós estamos aqui pra uma missão, né? E a nossa missão, ela não é só quando você entra nas quatro paredes da igreja, a missão, ela é o tempo inteiro, a vida é a missão. Igual o apóstolo Luiz Hermínio fala, você não tem uma missão, a missão não, você foi dado pra missão, Deus deu você pra missão, a missão ela é muito maior que a gente, entendeu? Então quem sou eu pra chegar e falar, ah, eu vou ver o vídeo do Rafa aqui, mas eu vou, eu vou segurar. Não, já vai lá, enfim, vamos se ajudar, eu acho que isso é muito importante, tá bom? Olha só pra onde foi essa conversa toda aqui, tá vendo? É. Eu tô com vontade de fazer um negócio aqui. A minha mulher não gosta, mas eu vou fazer agora aqui, ó. Pô, cara, fica legal, não fica? Tô bem querendo não. Chega desse negócio, eu vou liberar os comentários aqui. Só de filtro aí, só Jesus, liberi os comentários aqui do pessoal, você pode comentar agora, eu vou procurar um... Manda aí um abraço pro Rafa aí, quem quiser, vamos encerrar a live agora. Já quero agradecer o Rafa pelo bate-papo, foi muito bom. Show, amigo. Mas o que vocês estão rindo aí? Sabe por que eu botei o filtro do cachorrinho? Vocês param de rir, gente. Né? Agora tá sério o negócio aqui. Então, é, quero agradecer, Rafa, a tua presença. Amém. Deus abençoe o teu ministério, a tua casa aí, o teu canal, as tuas redes, né? Que Deus possa tampar a vista dessas pessoas que estão tentando prejudicar de alguma forma o teu canal em nome de Jesus. Eu creio que Deus faz isso. Ele, ele é Deus de guerra, né? E que você cresça muito, cara. Eu faço muitos votos que você cresça, sabe, absurdamente, entendeu? Porque você traz algo que é muito valioso, tá bom? É muito sincero, verdadeiro. E eu gosto dos teus vídeos, cara, de verdade. Amém. E eu quero agradecer a presença de cada um que tá aqui, das pessoas que participaram. Foi uma live muito boa, né? Nós vamos fazer muito, muito mais ainda. E que Deus abençoe você, cara. Quer deixar uma palavra final aí, você já... Amém. Obrigado, eu que agradeço. Você é um cara muito especial, seus vídeos me abençoam muito também, despertam muitas pessoas. Eu sou muito grato, Sempre que você sentir no coração de me convidar pra estar aqui, é um prazer ajudar os irmãos, Todo mundo que nos segue, esclarecer, orientar, despertar, que também é parte fundamental. Nessa nossa jornada, nosso caminho, nós estamos no caminho, ninguém tá pronto, eu não estou pronto. Nós todos estamos ali na mão do olheiro, está amassando e formando o vaso, né? Preparando o vaso. O mais importante é o que vem do alto, que é o azeite, que cai sobre nós, que nos habilita a escolha. Se for passar informação, todo mundo passa, mas com a graça, da verdade, da palavra, da unção, é o diferencial, que é o que você tem, é o que a gente busca, Tanto outros irmãos. Então, meu, muito obrigado. Todo mundo ficou com a gente até agora, eu faço um convite muito especial a vocês, vão lá no meu canal, nos apoiem, tem a minha comunidade no Patreon, de oufimamente, e é o convite que eu faço a vocês lá, pra vocês estarem lá comigo. Uma pessoa me perguntou sobre os quadrinhos ali, eu vou dar uma olhadinha. O que significa esse quadrinho? Todo mundo me pergunta, Vagnão. O que significa os quadrinhos? Mostra aí o quadrinho. Todos os vídeos estão quadrinhos, né? Um ali é fé, é o significado da fé, estou falando que é um substantivo, pode pegar o celular assim e levar até o quadrinho, pega o celular, leva até o quadrinho. Peraí, 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 deixa eu ver se vai dar trabalho, não é um trabalho forte aqui. Vamos lá, pessoal, dar uma olhada. É, trabalho de verdade, esse é o primeiro... quando você mexe no celular, acho que o sinal... Agora sim. O outro... é a defesa... Bom... E o outro são dizeres sobre converse e tal, converse coisas profundas, harmonia, paz. E esse aqui é o Start Today, que é comece hoje, inicie hoje, né? E é a luminária que eu fiz aí, eu mesmo fiz a luminária, tá, pessoal? Olha aí, revelações aqui no canal do Vagnal. Legal, cara, legal. Esse pessoal sempre pergunta... não tem nenhum quadrinho para mostrar aqui, mano. Tá tudo branco aqui. Ah, desabençoei você grandemente, desabençoei você que tá na live aí, tá travando o negócio. Ah, e voltou? Olha, voltou? Ó, na próxima live eu vou ter uns quadrinhos para mostrar aqui também, viu, pessoal? Se pergunte para mim também. Agora eu quero o quadrinho aqui também. Deus abençoe vocês grandemente, tamo junto aí, pra dar risada, né? E é isso aí, pessoal, a live vai estar no YouTube amanhã, de manhã, pra abençoar a vida de vocês. Tamo junto, Deus abençoe, tchau! 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 Tchau!